Olá a todos, aqui é o Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e hoje comigo. Eu sou a Ludmila Camparuto, agrometeorologista aqui da Rural Clima. Olha, Ludmila, tivemos um novembro com chuvas muito irregulares em vários pontos do Brasil, né, você pegar algumas regiões do Sul, do MS, do Paraná, do Rio Grande do Sul, tivemos alguns problemas aí com chuvas, chuvas muito irregulares, que trouxe algumas perdas pontuais, né, em algumas lavouras de soja a essas localidades do Brasil. Já nas demais, as chuvas estão bastante recorrentes e até em bons volumes, certo? Mas e agora? O que esperar para esses próximos 15 dias? Marco, apenas complementando, eu acho assim, né, muita gente fala, ah, a gente estava marcando chuva, não choveu. Não é que não choveu, é que as chuvas, elas estão acontecendo, mas de maneira irregular, principalmente se tratando de volumes, né? E eu acredito que ao longo das próximas semanas, essa variabilidade em termos de volumes, ela vai continuar. A gente tem comentado muito aqui que acho que toda temporada vai ter essa variação de volumes, né? Mas se a gente considerar os próximos cinco dias, a gente observa aí uma condição de chuvas retornando à região Sul do Brasil e de maneira mais abrangente e mais volumosa, né, Marco? São dois sistemas avançando, um já no final dessa semana, então por volta do dia 29, com possibilidades de chuvas, né? Já entrando um pouco antes, né? Na verdade, no Rio Grande do Sul, mas é um sistema que deve avançar, provocar chuvas em grande parte das áreas produtoras da região Sul do Brasil, e já no começo de dezembro a gente tem um outro sistema. Então, observem que a gente tem uma tendência de chuvas mais abrangente e mais volumosas. Poderão variar de região para região? Acho que vai continuar, né, Marco? Mas tem essa condição. Então, o que nós estamos vendo é... O corredor desce também um pouco mais, né, Marco? Então, assim, essa concentração de chuva, ela vem um pouco mais um pouco mais para a região Centro-Sul do país. Consequentemente, dê uma olhada na região ali, muito do Mato Piba. A gente pode pegar alguns períodos com um pouquinho menos chuvas, a segunda semana ali de dezembro, né, Marco? Não, então. E olha o depois mostrando que, realmente, essa primeira quinzena de dezembro, vai ser marcada por chuvas regulares em praticamente todo o Brasil. Lógico que continua a gangorra, ora, chuvas uma semana, chuvas ou no começo da semana, chuvas mais concentradas no sul, no final, mais nas regiões centro-norte do Brasil, mas o mês de dezembro, e aí se a gente colocar no mapa o mês de dezembro, e agora nós vamos começar a falar mês a mês o que nós estamos vendo, né, até o mês de abril, então, nós vamos agora fazer uma análise, uma melhora safra, vocês observem que o mês de dezembro, né, Ludmila, está se mostrando com chuvas ainda mais concentradas no sul do Brasil do que nas regiões do Brasil. Então, volta a chuva, principalmente essa primeira quinzena, né, Marco? Chove melhor na região mais centro-sul do país. Chove também na região centro-norte, áreas do Mato Piba, mas são chuvas um pouco mais regulares, mais rápidas. O corredor de umidade, se a gente for observar que desce, na região da Amazônia, ele fica um pouco mais concentrado, um pouco mais para baixo, né, e aí a gente tem as entradas de frentes frias, então chove um pouco melhor. Então, assim, muitos se perguntam, ah, vai faltar chuva na região mais centro-norte? O que a gente pode ter é umas duas semaninhas aí com pouco menos chuva, né? O que nós estamos vendo é que há uma possibilidade muito grande de que a segunda quinzena de dezembro venha a ser marcado por poucas chuvas, ou chuvas extremamente irregulares em toda essa faixa centro-norte do Brasil, e chuvas mais concentradas novamente no sul. Mas isso não impede que as condições se mantenham favoráveis, até porque vai pegar lavouras em fase mais inicial de desenvolvimento, e que aguenta muito mais essa estiagem do que com fases mais avançadas, principalmente no enchimento de grão. E aí, se a gente olhar o mês de janeiro, que aí começa o verão mesmo, né, o que você pode falar do veneno de janeiro? Mike, eu acho que o mês de janeiro, ele vai ser marcado por... Eu acho que vai ser meio que um repeteco, até se a gente pensar ali de dezembro, mas as chuvas começam a avançar mais, de maneira um pouco mais frequente ali na região do Mato Piba. Então, assim, chove de... eu falo de norte a sul, né, sul a norte do Brasil. Exatamente. Mas tem alguns pontos que realmente chamam a atenção. Algumas áreas do MS, Paraguai, sul do Rio Grande do Sul, que pode pegar algumas semanas, né, uma semaninha, 10 dias, 12 dias com menos chuva. Mas a gente tem muita chuva na região central do Brasil, e áreas ali do oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão, também com chuvas acontecendo. Mas o intervalo... O Paraguai, o Paraguai, o Polônia, né, Marcia? Sem chuva regular. Mas vai ser comum a gente ter essas áreas, principalmente essas áreas mais marginais, né, de chuvas, intervalos de 10, 12 dias sem chuvas, isso vai acontecer. Pode acontecer. E aí, se a gente olhar o mês de fevereiro, né, aí talvez seja o grande problema dessa safra. A gente já vem... Também tem o centro-norte, né? É, a gente já vem reportando que o mês de fevereiro e depois vocês vão ver março, que há uma tendência de chover muito, né, Ludmila, nessas faixas mais centrais e norte do Brasil. E até mesmo com possibilidades de termos invernadas, ou aquelas chuvas ininterruptas por mais de sete dias. Ou seja, o mês de fevereiro, que vai se concentrar quase 80% da colheita da soja de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas, poderá ser marcada com períodos mais longos de chuvas sequenciais. Isso causa um problema, primeiro, a colheita em si, e segundo, parte de logística. Exatamente. Realmente, isso é um ponto de atenção aí, que nós vamos ter que analisar com muita cautela, e principalmente você, produtor, você que trabalha com agronegócio, pode ser realmente impactado nesse mês de fevereiro. Já o sul, na Ludmila, até tem chuvas, né? Tem chuvas. Mas as vezes passam mais rapidamente. Mas passam e desprecionam na região mais centro-norte, né? Para o desenvolvimento de lavouras, principalmente áreas do Mato Piba, uma condição boa, né, Mar? Mas a gente olha ali no mês de março, né? Aí dá uma olhada no mês de março. Se você olhar, continuam chuvas abrangentes, principalmente na região centro-norte do Brasil. E aí as manchas verdes somem, dá lugares às manchas amarelas, que são volumes um pouco mais expressivos no sul do Brasil. Ou seja, tudo caminhando para que o mês de março venha a ser marcado com chuvas também irregulares, certo, Ludmila? Exatamente, Marco. Chama atenção essa mancha, a descida da zona de convergência, né, Marco, intertropical, que vai manter essa região do arco norte bastante úmida, né? Então a parte, realmente, como você comentou, logística, transporte, as embarcações na região podem ficar aí, né, sofrer algumas paralisações. Olha a chuva, né, o volume de chuva previsto por lá durante o mês de março. Exatamente. E aí, para a gente finalizar, o mês de abril, tá? E aí, mostrando que as chuvas ainda continuam sob grande parte da faixa mais central e norte, diminui um pouco no sul, mas não cessa, né? Exatamente. E realmente, que essas chuvas se estendam um pouquinho até, pelo menos, a segunda quinzena de abril, ou seja, que as chuvas não cortam tão cedo como cortaram esse ano, né, onde as chuvas foram até, só, até os dias 10, 15 ali de abril, depois tivemos um longo período seco, voltando a chover só no outubro, mas esse ano não, esse ano está tudo caminhando para que a chuva se estenda e que não teremos aí um período seco tão prolongado agora em 25 como nós tivemos nesse ano de 24, certo? Exatamente, Marco. A título de planejamento, eu acho assim, a gente vem falando muito com os produtores, as chuvas devem ir dentro de uma condição meio normal de cada região, não vai cortar tão cedo. Mas muita atenção também em pensar que pode se prolongar muito, né? Então, eu acho que se a gente pensar que as chuvas vêm dentro até de uma normalidade de cada região, onde corta, é mais ou menos o cenário, né, que deve se manter aí nessas próximas semanas, né, próximos meses. Exatamente. E aí, pessoal, vale adotar que é o seguinte, se você está, se está sendo previsto um verão, né, um dezembro, principalmente um verão extremamente um e aí com temperaturas mais ou menos, por conta das passagens mais frequentes, das frentes frias, nada impede que tenhamos uma pressão maior para doenças. Então, cuidado, então, a pressão para doenças aumenta esse ano e problemas aí com relação à colheita. Então, muita atenção aí com excesso de dias chuvosos ao longo do verão. E, para as culturas de segunda safra, como não há uma tendência de cortar tão cedo as chuvas esse ano, é também um cenário mais positivo quando comparado ao cenário de 24, certo, Ludmila? Exatamente, claro. E aí, como é de costume, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu quero apenas lembrá-los que a IHARA tem mais de 80 soluções para mais de 100 tipos de culturas aqui no Brasil. Se você tem problemas com pratos, doenças ou ecodemina, a IHARA tem a solução. E, para falar mais sobre isso, quero chamar a nossa amiga Kellen Severo. Kellen? A cigarrinha da cana não vai mais ser um problema no canavial. Pode contar com o Maxan, inseticida da IHARA, com tecnologia inédita no Brasil. Com máximo controle, é o único produto com ação em todo o ciclo da cigarrinha, evitando a proliferação de ovos, ninfas e adultos. Oferece máxima proteção para o canavial, com maior efeito de choque e período de controle. Tudo isso para fortalecer o canavial e obter máxima rentabilidade no cultivo. Mande os insetos do seu canavial para o espaço com o Maxan. Acesse irara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na tela. E saiba mais, na hora H da proteção da cana, é IHARA. Pode confiar. Obrigado Kellen, obrigado Ludmila e obrigado a todos que nos assistiram ao longo desse bate-papo. Ele foi um pouco maior porque nós demos aí uma grande gente de todo o clima ao longo de toda a safra. E se você quer saber mais, acompanhe aqui os Boletins Climáticos semanalmente. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Até a próxima.